Estamos chegando aqui mais rápido que um foguete para mostrar para vocês os horários das atrações do Iwana B2 que acabou de sair no perfil oficial do Iwana B2, beleza? Vamos abrir a tela aqui, vamos que vamos. Confira os horários dos shows. Jéssica Alexandria, 4h58 da tarde The Usage, All Time Low vem às 6 horas e 1 minuto, 7h04 da noite The All American Rejects, às 8 horas e 7 minutos NX0 e às 9h10 a Day to Remember e às 10h13 da noite Simple Plan para fechar a grade do Iwana B2. Antes de mais nada eu quero perguntar para vocês o que é que vocês acharam, beleza? O que é que vocês acharam? Vocês estão ligados aí que recentemente rolou uma treta aí, né? Eu fiquei sabendo por alto, não quis me aprofundar muito não. Mas a galera aí que curte bastante Fresno estava reclamando aí pelo horário que foi colocado o evento da Fresno, o show da Fresno, no caso, para abrir o evento. Realmente eu irei no evento, eu irei no de Recife, mas eu achava que o evento iria começar ali um pouco mais tarde, né? Uma, duas da tarde, etc. Realmente Fresno abrindo às 11 horas da manhã é uma missão tensa, né? Mas é isso, estarei lá, irei chegar cedo, quero ver todas as atrações, sem falta. Mas realmente a galera tinha reclamado bastante, né? Para quem não está sabendo direito, rolou uma tretinha aí, né? Tinha uma galera falando, porra, mas colocam Fresno para abrir o evento, sendo que Fresno é uma banda que sempre teve nativa, nunca parou. Isso é fato, tem que reconhecer que os caras têm um legado aí e os caras nunca parou, velho, sacou? E aí fizeram uma crítica em relação ao NX Zero, né? Que é uma banda que, por mais que seja super conhecida, foi uma banda que esteve parada por uma boa quantidade de tempo, né? E aí os caras retornaram com esse show, né? Meio que com essa turnê meio que revival e tal. E aí os caras voltam e já estão com um horário aí que é bem privilegiado, né? Então realmente é algo assim, né? A galera, obviamente, teve treta na internet, não foi algo assim que ninguém aprovou, né? Os caras do Fresno também acharam super errado. E a galera das outras bandas também da cena emo aí também falaram bastante, né? Que não tem sentido hoje em dia, em 2024, esse tipo de coisa, que isso é besteira, tá ligado? Então é isso. Mas realmente, assim, alguém teria que começar o evento, isso é fato, né? Eu acredito que o Fresno poderia ter um horário melhor aí, nessa grade. Eu só acho. O que é que vocês acham aí? Eu também tô achando que o Mayday Parade aí não tá num local muito bom não, hein? Acho que também poderia estar em um lugar melhor. Acho que Pete talvez poderia também. É isso, né? Mas assim, o evento, as atrações são bem legais, tá ligado? Eu acredito que quem vai pra esse evento vai chegar da primeira e vai ficar até a última atração, tá ligado? Não tem muito o que falar, tá ligado? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa grade, desses horários aí das atrações, beleza? E tamo junto!